Salve rapaziada, Boiba aqui, trouxendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação análise de mais uma battle cabulosa final do Coliseu E esse é o terceiro vídeo, eu vou trazer mais um vídeo ainda hoje, hoje são 4 vídeos, caralho Boiba, surtou? Surtei FUEDAS! Já trouxe aí pra vocês um vídeo falando sobre o menino limonado, o Vugo Lino Já trouxe também aí Barreto vs Magrão, estou trazendo o S, vou trazer ainda Mozart MZ vs Fábio Brasa Cara, eu não vi o vídeo ainda, estou muito curioso, então assim, quero muito ver esse confronto aí de duas lendas do rap nacional Vamos ver isso aqui então, rimou com a alma, Barreto vs MT, grande final 3, 2, 1 Vamos rimar no Coliseu, é que eu fui visto como MC, em todas as outras que eu colo, de olhos fechados, MC tá aqui Fui daqui pro nacional, mas ainda sou mesmo na praça ou dentro do meu quintal Rima em qualquer lugar, sempre com a minha fé, de Bahia, minha rima é muito mais quente que a Carragé Eu sou mais simpático do que a Regina Cazé, só que contra o MT é certo de tu tomar um pé Você rimou no nacional, e lá deve ter um peso legal, espiritual Eu já rimei aqui na aldeia, eu já senti sede, antes de ver o MT eu só vi as paredes Pois eu tava dentro do quarto, ou dentro dos fatos, pois o meu top é reter, ele não é fete, ele é chato Entendeu? Cê fala da camisa, fala da favela, eu lá tinha a camiseta e sim o que tem atrás dela Eu também lembro muito bem da minha sede, e de quantas vezes que sozinho eu rimei pras paredes Pensando em arrancar a própria vida todo dia, eu recomendo, eu lavo o rosto das águas sagradas da pia Águas sagradas da pia, a pia não é sagrada, ou é sagrada aqui, é sangue que tem na calçada Tá vendo? Civei na parede, civei na rua, a parede respondeu, tô esperando a fuga Eu queria salvar o rosto, e ela tava do justo, só que assiste a Naruto e a vida não se resume com o Jutsu Mas eu nunca achei isso justo, mas tava sozinho, quando o meu reflexo dava refluxo Eu assisto Pokémon, eu tenho um no meu bolso, e ele é meu maior dom Ele matou minha sede, e ele matou minha fome, eu escolho você, toma meu microfone Eu nunca curti Pokémon, sempre achei assim o umbigo, mas curte Digimon, e rime e curto contigo Porque eu nunca tô aflito com os amigos, e sempre vou evoluir no caso se eu tiver em perigo Se você tiver em perigo, o melhor anime é a praça, eu sou dos meus amigos E mano nacional, eu também vou rimar, sai do Coliseu, esse é o palco de BH Foda Tô na da hora, hein? Tô na da hora Os partanos! Os partanos! Deu até vontade de ver aquela bateria do Zed contra o MT lá Que eles são lá, João Pince de novo Vou deixar aberto aqui Foda E aí já abriu o link aqui pra ver depois Barulho só pra quem achou que foi Barreto, família! Barulho só pra quem achou que foi Barreto, família! Que eles pegam esse bagulho, goto pra virar de 3, 2, 1 Barreto 1x0, Barreto 1x0, vambora! Vamos lá Tente aí Vem família Vem, vem, quem que dá no final Vem família Vem família, quem que dá no final Vem, quem que dá no final Vem, quem que dá no final Vem Tabo no dois Darará, darará Só um sobreviveu Só um sobreviveu Bota a mão pro alto, é a batalha do coliseu Só um sobreviveu, só um sobreviveu Bota a mão pro alto, é a batalha do coliseu E vai no alto, break, 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 break Bata ele, caralho, bata ele, caralho Poliseu, caralho, poliseu, caralho E tu, bom, 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 bom Só um sobreviveu, é, origem dos marginhões, eu sou o próprio meu Pois às vezes, mano, eu vivo embaixo da cama Melhor que ser um MC que vive embaixo da fama Eu prefiro outras calçadas, calçadas da fome Por isso que eu vejo meninos, minas e monas Homens ou monas, não importa Eu vejo chaves e frases e fases que abrem uma porta E você rimou pra manos, minas e monas Me sinto no RPG, às vezes eu rio e me acaba, meu mana Eu não fui pro nacional, mas sou sujeito homem Mas no underground doem as esquinas, sabem meu nome E isso é muito mais que chegar em qualquer lugar Isso é vir fazer freestyle, não me arrepender de tá De tá aqui no Coliseu, fazendo essa improvisada Hoje tem meu cabeça e eu tava quando não tinha nada Não tinha ninguém e hoje tem uma multidão Ou seja, você fez parte dessa plantação É isso, ou você rejeita ou você aceita Plantar é o difícil, feliz hora da colheita Acho da hora você falar sobre a colheita Mas não sobra assassino que tá rondando tu espreita Por isso, com o MC mais brabo que tu existe Cê planta o que cê colhe, cê fica feliz ou triste? Feliz, realizado e calmo Eu sei que eu plantei alguns homens em alguns palmos Mas eu sei que o cara tá na minha espreita E se ele me observar não me mata Respeita Eu não vi minha batalha com isso, mas eu tranquilo e calmo Eu nunca enterrei nenhum MC a sete palmos Mas de uma lua eu entreguei muito mais que sete almas E fiz que MC da chave pertei pra ter palma E pra ter palma E eu matei algumas frases, eu roubei as almas Por isso eu tô aqui E esse é meu poço As almas valiosas deles estão no meu poço Da hora Cê atrave, cê bota a cara Quando cê for no poço, manda um sobe pra Samara Que eu também saí de lá, seu cuzão E quem me joga em vez de ter rancor, eu estende a mão E aí Samara, cê tá da hora? Você tá bem? Ela saiu do poço e começou a rimar no trem Ela saiu da escuridão e saiu da tristeza Começou pra ter frio e botou comida na mesa Realmente, cê foda, mas não é com toda a Samara Pois vários morrem de fome por vir e botar a cara Só que a Samara nunca instalou o Tik Tok Pra perguntar, ela salvou sua vida com o Hip Hop Terceiro Tá pro terceiro Terceiro, terceiro Foda, mano Cara, essa da Samara Com comida na mesa Foi pique assim Uma referência clara ao fundo do poço Ser a depressão, né, mano? Bota o telefonezinho pro alto e liga o Fresh Liga o Fresh Liga, liga o Fresh Valeu, ai! Bota o telefonezinho pro alto e liga o Fresh Liga o Fresh Bota o telefone pro alto e liga o Fresh Liga o Fresh Muitos episódios Vou passar aquela vibe, família Eu sei que ninguém saiu de casa à toa, tá ligado? Essa porra é a batalha do colisão A maior do vinho, a maior do bezinho Batalha do colisinho, mano Esse é a batalha do colisão Vai, 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 vem Ok 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 Somos sobreviveu. Bota a mão pro homem, é batalha do policial. Oh, vem, oh, vem. Mano, vem, caralho. Mano, seu caralho. Mano, seu caralho. Mambo, 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 mambo. Rima de três, dois, um, e mais. E como você mesmo disse, está amarela, não tem TikTok. Ela foi pra rua e entendeu o quê? Hit hip hop. Ela já rimou aqui e na minha quebrada. Mas depois que morre, não agradece as rodas jogadas Eu amo o seu improvisado, o quanto você entrega de alma E o quanto você é aclamado Mas você me perguntou qual o preço da fama Quando foi embora, pergunta pra John Lennon, Lady Daiana Vou perguntar pra John Lennon E ele vai olhar pra mim e vai estar me respondendo Ou seja, ele morreu fazendo música Vai me matar ou não, não sei, vou tirar foto Prefiro morrer na dúvida Se não tem dúvida, não tem rap É isso que nós faz pra dar conclusão pros moleque Hoje os paparazzi estão todos na tua direção Mas você dava mais valor quando era o aperto de mão Eu ainda dou valor quando eu aperto de mão Ainda rimo com amor e não é pra ser campeão Hoje é tudo assim, rimo pra mudar minha coroa Vou tirar foto e depois me matou, levantei e perguntei A foto ficou boa? Isso é tudo estética Isso é tudo uma rima que é réplica nessa essência Com quem pensar por que que te matou Você se preocupou com tua aparência Sinceramente eu faço freestyle Mano, eu rimo desde o mesmo Podia perguntar se a foto ficou boa Só que eu sou ghost Em foto eu não apareço É, me preocupei com a minha aparenta ou com o meu grito Se eu vivi minha vida inteira feio Quero morrer bonito Você tá me entendendo? Um fã cometeu homicídio E lá no chão depois que você tava morto A mina falou Por favor, grava um vídeo Por favor, grava um vídeo Aqui nesse detalhe Só acessar a MT no YouTube Que tem vários vídeos que estão no freestyle Você sempre foi morrer bonito Por isso que você veio à toa Só que as palavras ditas pela sua boca São bonitas e elas são boas É, os dois eram armeladinhos Eu vou no Barreto Eu vou no Barreto Mas eles tiveram um assunto bem legal ali, mano Importante falar sobre Sério, é um papo muito real, mano Que é até onde vai o... Até onde o fã vai, né O limite ali entre humanidade E fanatismo, né, cara Você ser um cara humano Você se preocupar de fato com o cara que tá ali Ele não é uma peça, tá ligado Não é um objeto Um foda Barreto, refiro Tá bom Barulho só pra quem achou que foi MT família Duretos, 3, 2, 1 Sem desmerecer ninguém daquele jeitão Barreto, campeão da questão É verdade que a plateia não tá vendo o voto do jurado Cara, que da hora isso daí O Coliseu, como tá com muita gente Só a fileira da frente tá vendo o voto do jurado, né Então, enquanto o Negralha não falar quem ganhou O pessoal tá lá no fundo e não viu o voto do jurado Só vê umas pessoas na frente Não dá pra ver a mão, tá ligado Cara, que da hora Isso, eu não tinha parado pra pensar nisso Isso é um efeito muito legal, cara Inclusive, esse que é o plot twist do... De quando os jurados falam o voto da final No ouvido pro apresentador e ele levanta a mão Eu acho isso legal nesse sentido Mas ao mesmo tempo, cara Eu acho... Porque assim... Um pouco perigoso, mano Porque... Sei lá, mano Vai que acontece a inhaca de 1% do apresentador Na hora de levantar a mão Dá um tilt na cabeça do cara E o cara levanta a mão errada Vai, isso pode acontecer? Pode, mano Pode Ah, mas é a mesma chance do jurado apontar errado Também, é uma chance baixa Se confundir na hora Mas eu já vi acontecer esse tipo de coisa, tá ligado Teve uma competição, inclusive Acho que é... Esses negócios de Miss, né Miss Universo Essas porra aí Não teve uns anos atrás Que o cara anunciou a campeã errada? Eu acho que foi uns anos atrás isso Ele anunciou a campeã errada Que ele se confundiu na hora E ele ou alguém que passou pra ele Ele se confundiu Por causa do envelope, né Ele leu o que tava no envelope Alguém escreveu errado no envelope Ou ele leu errado na hora Não sei Mas... Aí anunciou a campeã Aí a mina comemorando Aí ele recebeu no ponto de... De áudio Não, você falou errado É outra pessoa Aí ele teve que voltar atrás E falar Não, família, teve uma mal entendida Quem ganhou foi a outra Aí foi um... Plot, assim, né A pessoa que achou que tinha ganho Saiu da extrema felicidade Pra extrema tristeza E a pessoa que achou que perdeu O contrário As pessoas na plateia Sem entender nada Eu tô, tipo assim Eu não gosto muito Desse negócio de falar no ouvido E o cara levantar a mão De quem ganhou Porque vai que Dá uma enhaca, rapaz Sem batalha de rima Eu acho que é pior ainda Porque é mais frustrante, mano Senão já não ganha porra nenhuma, né, mano Então é... Acho que é pior, tá ligado Enfim Esses caras ainda ameaçam Os caras fazem assim, ó Pode ver Os caras da norte ainda Quando eles fazem lá Eles, tipo assim, ó Três, dois, um Eles dão uma levantadinha Na mão de quem perdeu E levanta a outra, tá ligado E eu posso falar isso Porque eu estive nessa situação Quando foi eu e o Tavinho na final Acho que foi o Angel Shade Que levantou, né Foi o Shade Eu senti levantando a minha mão Só que aí quando eu olhei A minha mão tava aqui A do Tavinho tava lá em cima Eu falei Nossa, que arrasto Tá ligado Enfim Só uma curiosidade a parte aí, né Mas eu achei bem legal Esse assunto dele Do lance, tipo Ah, o que importa é tirar a foto O que importa é gravar o vídeo, né Tive uma situação Na Ana Rosa uma vez Foi depois do aniversário Tá ligado Depois do aniversário da Ana Rosa A praça já tava, tipo Quase vazia Muita gente já tinha ido embora Deve até umas 50 pessoas só lá E a Levinz Que ela tava passando muito mal Tá ligado Tava quase desmaiando ali Tipo, chorando Tava passando mal Acho que teve uma crise de ansiedade Não me lembro agora Ela tava sentada ali No banquinho da praça E aí tinha uma rapaziada Ali próxima ainda E aí tinha um grupinho De umas meninas Que tava tirando foto Com todo mundo Tirou foto comigo Tirou foto com o Barreto Foi tirando foto um por um Chegou na Levinz Que ela falou Então, eu tô um pouco mal Agora, não sei o que Enquanto a Levinz Que falava isso Tipo assim Com a menina Que pediu a foto A outra menina Que era amiga da menina Só sacou o celular Tirou uma selfie Das três, assim Aí eu parei E pensei, mano A menina tá passando mal, velho Você não pode esperar, mano Se desce Não deu Você tira outro dia A foto Tá ligado Sei lá Ou espera ali, mano Troca uma ideia com a pessoa Pergunta se você tá bem Se você precisa de alguma coisa Os ídolos, cara As pessoas que Às vezes Tipo assim A pessoa esquece Que são seres humanos, mano Tá ligado Eu falo que um dos dias Mais sofridos pra mim Foi na aldeia Há sete anos, tá ligado Que eu fui jurado E eu tava muito feliz Com os resultados Com o trampo Na batalha e tal Com o desencadear Só que Os minutos mais corridos Da minha vida Foi quando eu saquei o celular Quando eu saí do octógono Na verdade Eu não tinha nem saído do octógono Tava lá ainda Eu saquei o celular E aí já tinha, mano Mil notificações me ofendendo Um monte de gente me xingando Tá ligado Falando que eu estraguei O sonho de não sei quem E aí nesse meio tempo Veio o guri E o barreto Me agradecer Tá ligado Tipo assim Em tese Eu meio que tirei Entre aspas A vitória dos caras Eu e o outro jurado A gente votou No outro trio Em tese Indiretamente E os caras vieram me agradecer Somado a isso Um outro mix de sentimentos Que eu tava Eu vi as mensagens E falei Mano Eu tava tipo assim Muito triste Tá ligado Eu até cheguei a chorar No dia, mano Não porque eu achei Que eu votei errado Não, mano Eu tô convicto Dos meus votos Até hoje, inclusive Eu acho que eu votei Do jeito que eu tinha que votar E eu acredito Nos meus votos ainda Mas o mix de sentimentos Você tá ali naquele Octógono Vivendo aquela experiência Querendo ou não Uma experiência de jurado É uma experiência que Assim É muito diferente, cara Você tá ali de fato Pra julgar quem vai ganhar o bagulho Eu sempre falei Que eu tenho muita vontade De rimar no aniversário da aldeia E eu tenho certeza Que se eu me esforçar Eu posso conseguir isso um dia Mas o lance de jurado Eu sei que é uma coisa Que eu não vou mais fazer Eu já tirei isso da minha vida Eu não quero Então na hora também ali De algum jeito eu sabia Mano, eu não vou ser mais jurado De algum jeito eu também Já sabia isso Tá ligado? E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tava no meu pior dia Ali em que Esse sentimento tava mal Tá ligado? As pessoas viam que eu estava mal E elas chegavam em mim Mesmo vendo que eu tava Com uma cara Tipo destruído, abalado Chegava em mim E aí, boé Posso tirar uma foto? Aí eu tava tipo assim Eu tava destruído Aí eu chegava na foto assim Acabava a foto Eu tava assim O cara valeu Valeu Eu tava assim Claramente abalado Tá ligado? Abatido, destruído E as pessoas chegavam E eu sei assim Se você tirou uma foto comigo lá Não se sinta culpado Eu sei que tem muita gente Que nem percebeu isso Como deve ter gente Que percebeu e falou Foda-se Mas é complicado, tá ligado? É complicado Às vezes o pessoal esquece Que a gente é ser humano Que a gente só precisa respirar um pouco Tá ligado? E eu vi isso em muitas situações Tá ligado? Muitas vezes a pessoa tava mal E a pessoa não tava nem aí Só queria saber tirar uma foto Por isso que eu mesmo, cara Quando eu faço aqueles meus vlogs lá Antes eu tinha um hábito Que eu só fui entender depois Tá ligado? Mas é porque também pra mim Era tudo muito novo, né? Que eu já Às vezes eu chegava gravando E aí família? Isso aqui não é E às vezes eu faço isso ainda Mas quando eu vejo Que o ambiente tá amistoso Quando eu vejo Que o ambiente tá meio pra baixo Emotivo Que a pessoa tá triste Eu sempre chego e falo Ô irmão Daria pra gente gravar Aquele vlog lá Os vídeos que eu faço Só falar Pode ser depois? Isso Às vezes não é nem uma questão De tá batido Às vezes é questão de foco Tá ligado? O JP, por exemplo Ganhou o regional Né? Nesses dias aí Assim que ele tava no palco Eu dei um abraço E ele agradeci Que ele é um dos representantes Do Zona Rosa Troquei uma ideia ali De um minuto com ele Foi da hora demais Parabéns Saí do palco Aí eu lembrei Que eu tinha que gravar o vídeo Falei Puta, eu tenho que gravar o vídeo Eu tinha ido na verdade Pra gravar o vídeo Eu nem lembrei Aí eu cheguei ali e falei Irmão Eu sei que você deve estar cheio De coisa pra fazer Rola fazer aquele vídeo Ou não rola ele? Não, demorou Vamos fazer agora Aí ele já encostou no canto Fez o vídeo Se ele falasse não Eu ia respeitar Tá ligado? Mas por quê? Porque eu tenho a vivência oposta De saber o que é ser desrespeitado Em algum momento Então, no resumo Tudo isso que eu tô falando É porque esse papo Que os dois tiveram Foi muito importante, cara O quanto o fanatismo Hoje tá estranho, cara As pessoas não respeitam os MCs Elas só querem saber De tirar sua foto Às vezes elas preferem Que o MC perca a batalha E não rime Pra sair logo ali Da área VIP E pro meio do público Pra ele tirar foto Às vezes o cara tá subindo No palco pra rimar O cara fica puxando É mais importante ele tirar foto Com o cara Do que ele escutar ele rimando Então esse é o nível De fanatismo hoje Então essa rima do Barreto Foi genial O discurso que os dois tiveram ali Foi muito bom Gostei muito da batalha Entre os dois Muito foda A MT também rimando pra caralho O assunto de anime Os dois também desenrolaram Muito legal, mano Muito legal A batalha é bem boa, mano A MT mandou umas umas muito foda também Enfim Pra mim 1x1 E terceiro round Finalzinho ali O Barreto Deu uma ramelada Mas a MT ramelou um pouco mais Eu volto no Barreto Terceiro round Então 2x1 Barreto Enfim Mas fiquem sobre a reflexão Desse papo Até onde A gente respeita o artista Que a gente gosta Tá ligado? Eu falo pra vocês Mais um exemplo Rapadura é um cara Que eu admiro muito MZ é um cara Que eu admiro muito MHrap Esses são os 3 artistas Que eu assim Acho muito da hora, mano Eu sempre admirei muito Esses 3 E Quando eu conheci os 3, cara O meu ato foi simples Eu fiquei feliz Dei um abraço Falei da hora demais Mas eu não fiquei alugando Os caras, mano No máximo eu pedi uma foto ali Tá ligado? E depois tomei meu rumo Eu não fiquei ali Tipo alugando, alugando Passando do limite Sabe? Eu vi que por exemplo No dia que eu conheci o Rapadura Ele tava numa roda Conversando com outros moleques Outros assuntos Depois ele mesmo Me chamou pra conversar E aí foi outras ideias Com o MZ Mesma coisa Ele tava conversando Com outros caras Num momento Falei, vou esperar ele sair dali Depois eu falo com ele Com o MHrap Mesma coisa E por aí vai, tá ligado? A gente tem que entender O limite das pessoas E respeitar Teve várias pessoas Que já chegaram em mim Eu tava no metrô O cara chegou Bob, você? Não sei o que Eu tava com outras pessoas comigo O cara comentou Posso tirar uma foto rapidão? Tirei a foto, cara Não demorou nem Vou te alugar muito não Que eu vi que você tá com o pessoal aí Mas é nóis, hein? Qualquer dia nós trocamos as ideias Falei, é nóis, irmão Por quê? Porque é o limite, tá ligado? Às vezes é, tipo assim Tem a parte do MC Tentar entender Que a pessoa é fã dela Mas o fã também precisa entender Que o cara não é só MC O cara é uma pessoa Que tem uma vida Às vezes o cara tá numa praça De alimentação Comendo com a família dele Você vai chegar lá E vai interromper? Não, espera o cara Terminar de comer Tá ligado? Se é tão importante Pra você tirar uma foto Falar ali rapidamente com o MC O seu tempo Pode esperar Tá ligado? Então são coisas Assuntos do Barreto com o MC Muito foda Mas é isso Terceiro vídeo do dia Eu vou trazer ainda MC, coincidentemente Versus Fábio Brasa Tô muito curioso pra ver isso aí Tamo junto Satisfação E é nóis